Música Bom dia! Nossa, meu rosto está rico Hoje é domingo Que dia? Não sei nem que dia da vida é 15? Será? 15 de janeiro É, aí a gente É assim, né? A gente decidiu Que você vai sair e não sabe nem como a gente vai Vamos dar um rolê A gente decidiu sem destino A gente está pensando em ir para o lado da linha Verde, que é onde fica a Praia do Forte Quem é que da Bahia conhece, né? Ficam as praias aqui E... Aí a gente não sabe ainda não Saímos sem destino, espero que o sol coopere Também, porque o sol estava bonito Agora já está querendo fechar Então eu vou mostrar para vocês esse vlog Que eu não posso nem dizer o destino, tá? Mas o título vai estar aí e vocês vão saber para onde eu vou Então acompanhem o nosso dia, o nosso domingão Música Primeira parada Guarajuba, né? Paramos aqui em Guarajuba Isso aí Para? É um curtir Conhecer Guarajuba Aí vemos aqui esse lugarzinho bonitinho Ali é um condomínio particular Eu achei que... É um rio, mangue, sei lá O que é isso aqui, né? E agora partiu mais a estrada Olá, a gente parou aqui em Diogo Que fica depois de que? Fica depois da Praia do Forte, logo? Ou fica depois de Embaçaí? Depois da Praia do Forte Depois da Praia do... Depois de Embaçaí, né? Depois de Embaçaí Fica o Diogo É uma... Tem uma estradinha assim E diz que aqui tem rio E tem marco A gente vai comer agora aqui Nesse restaurante É bem bonitinho, ó Bem aconchegantezinho Ruxozinho Pedimos uma muqueca de peixe E... Agora vamos comer para Matapão Que já são 1 e pouco da tarde Depois a gente vai para esse lado aqui Que é o rio E depois a gente vai lá para o outro lado Que é pra... Pra conhecer E vou mostrar vocês Estou aqui no restaurante Esperando a comida ficar pronta E eu vou mostrar... Estava ouvindo um barulho E eu vou mostrar para vocês Uma coisa assim Menores de 18 Eu não assisto nesse momento Cenas de sexo explícita Perto de mim aqui, ó Debaio da minha mesa Vou mostrar para vocês Duas tartaridas Já vão dizer o que que é Já acabou Meu Deus Meu Deus Estou reclamando ainda Estou ouvindo que vocês já viram Duas tartarinhas se acasalando Já puti Que isso Menores de 18 Fechem Fechem vídeo não Botem Não fechem vídeo Ou Apenas pique no gostei Olha isso Muito semvergonhice Num vídeo só Olha elas ali É muito semvergonhice Gente Na luz do dia No meio do povo Como pode isso? Olá Chegamos aqui Na praia De Santo Antônio Olha Subiu umas dunas A praia ali Do outro lado A gente estacionou Aqui fora E é bem bonitinho Olha aqui Cheio de coqueirinho Arborizado Bem legal para tirar foto Agora já vou tirar foto E vou carregar vocês Comigo para a praia Que agora é hora de se refrescar Aqui com a luta grande Vou sentar um pouco Depois de ir labial E lá no outro ali Na hora da paradinha Que tinha tipo um riozinho Eu Dei uma passadinha Mal Sabe Deu uma quedzinha De pressão Aí eu A gente desistiu De subir A parte de Dunas E vamos só Vim nessa Música 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 Já demos um mergulhinho Aqui ó Na praia Deixa eu mostrar Para ver vocês Tem ondinha Depois de tanto tempo Que eu não venho Praia de onda Porque lá em Nema Não tem onda Aí já demos um mergulho Agora segue o Segue o rumo Né Rote no Pé na estrada Não bota essa aí não Bota a outra Pé na estrada E vamos rodar mais Olha Para lá Essa whip Aqui ó E pra cá É de Oco Que é onde a gente estava A gente está no meio Das duas Então a gente vai seguir Ainda rumo Pra lá Pra gente ver No que que vai dar Então Simbora Agora que a gente refrescou Tá tudo ok Tá tudo bem Tudo gê Música Música Rodamos Rodamos Pegamos a estrada E agora a gente chegou aqui Embaixinho Aí aqui tem um encontro do mar Com rio aqui É que é o rio Lagoa Sei lá o que é isso E o povo está Estou tomando banho de lagoa Mas é longinho ainda Faz uma caminhadinha De onde está Sendo até aqui Aí agora a gente já conheceu Que já curtiu E partiu Finalizando o dia Aqui no shopping A gente vem no supermercado Tem que comprar queijo Tem que comprar queijo Um pouquinho Tem lá Comprar Coisinha pra gente lanchar Não tem nada lá em casa E Umas coisinhas pra semana Frutinha Que eu já comprei Que tá ali no carrinho Daqui Agora a gente vai pra casa E a gente ainda tá com roupa de praia O shopping e o supermercado Ó Minhas compras são saudáveis Tá vendo Só frutinha Mas agora a gente vai comprar o lanche Olá Estamos aqui no carro Tô fazendo a curva Tô fazendo a curva É Nós começamos o vlog aqui no carro Então vou terminar o vlog logo aqui no carro também Está meio escuro aqui Melhorou Visão Maravilhosa Das minhas olheiras pra vocês Estamos acabando o nosso domingão São quase nove da noite E Passamos o dia fora E tá chuviscando aqui Né? E eu espero que vocês tenham gostado De passar o dia aí comigo Tá? Foi um dia bem legal Pra quem ainda tá vendo aqui Ó Esse vlog vai ser quase em tempo real Então ainda tem coisa lá no Istores Tá? O que não tem aqui no vlog Tem lá no Istores No Instagram Então me segue Arroba CuriosaJu Em todas as redes sociais também é CuriosaJu Então por favor Faz o favorzinho Da amiga aqui De dar um gostei Um joinha Aqui no vídeo Curtir Compartilhar Comentar E me seguir em todas as redes sociais Tá bom? Um beijo Gigante Enorme E voltando pra casa com chuva Ó Tá chuviscando Ainda bem que deu pra curtir bem o dia Né amor? É Então agora Aquele pedacinho que vai ficar passando no final Olha a gente aí que eu vou falar Vai nada O que ele não falou Então eu vou gravar O pedacinho do final Que são os créditos Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Não esqueça que janeiro Fevereiro Tá tendo vlog Vídeo um dia sim Um dia não Tá? Beijo Tchau Ah, não esqueça de clicar em gostei Se inscrever aqui no canto E clicar no sino, né? No sino pra receber as notificações Isso aí Bem lembrada Ela sempre esquece de falar isso Bem lembrada Não, eu falo às vezes Mas às vezes eu esqueço Sobe a vinheta Sobe a vinheta E a chuva